Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A71 e vamos ver como você faz para desativar o Google Assistente. O Google Assistente fica aqui, por exemplo, no sistema do aparelho. Quando você segura, por exemplo, o botão Home, você segura sobre ele e ele aparece aqui, no caso, o Google Assistente ouvindo o que você está falando. Ou até mesmo ele funciona por OK Google, entre outros. Então, como ativar ou desativar o Google Assistente aqui no aparelho? Vamos abrir aqui, então, no caso, o menu de configurações. Em seguida, vamos rolar aqui para baixo até a opção Google. Vamos clicar aqui em Google. Depois, vamos rolar novamente aqui para baixo até encontrarmos a opção. Vamos ver aqui. No caso aqui, ele tem algumas opções. Vamos clicar, no caso, em configurações de apps do Google. Está vendo aqui? Configurações de apps do Google. Vamos clicar aqui. Em seguida, vamos clicar aqui, pesquisa, assistente e voz. Depois, vamos clicar aqui, Google Assistente. E depois, vamos rolar lá para baixo. Em seguida, até encontrarmos a opção geral. A opçãozinha aqui, geral. Vamos clicar aqui em geral. E aqui em Google Assistente, basta ativar ou desativar. Nesse caso, eu vou desativar. Se você deixar aqui cinzinha, quer dizer que ele está desativado. Para você ativar, basta clicar em ativar e deixar aqui azulzinho. Então, é desta forma que você ativa ou desativa o Google Assistente aqui no Samsung Galaxy A71. E aí E aí Tchau.